É você que eu estou procurando Você pode ouvir o N-Race O N-Race, o N-Race O N-Race, o N-Race São os cachorros mais simpáticos que tem na casa. E são o quê? Adotados. Pula e pula! Anderans! Nós fomos para um local, canil, gaiola aberta e... Minha mulher adotou um e eu adotei outro, mas eu que vou pagar a conta dos dois. Só isso que eu queria dizer. É bom assim, sabia? Sabia? Olha quem está aqui, meu Deus dos céus! A Karen celebrou! E a meninais! Eu sei, eu sei, eu sei. Você é muito legal, muito legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos falar sério hoje, pessoal? Vamos falar sério! Vamos falar sério! Pula, pula, chongo, pula, pula, chauros, pula, pula, chungo, pula, chauros, chauros, chauros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Monelo enviou... A Nutriri, que é dona da marca Monelo, a Nutriri enviou 18, foi isso? Toneladas? 18 toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer. Que honra, que honra poder trabalhar para uma empresa que está cuidando o Rio Grande do Sul. Dá uma olhada nas imagens. Dá uma olhada nessas imagens lá do Rio Grande do Sul. Gente, o cachorro viu o barco e só se atirou. Fica parada! Fica parada! O cachorro viu a gente e se atirou na água. Busca parada! Inscreva-se nourities para aseis de prontas do Rio Grande do Sul. Seja parada! Posca parada! Seja parada! Seja parada! Além das pessoas que são prioridade, obviamente, nós temos cachorros, cavalos, que também são prioridade. E a Monelo, que honra poder trabalhar sem embaixador Monelo. No Trili, parabéns, parabéns aos proprietários, parabéns à equipe toda que se mobilizou, sensibilizou no Rio Grande do Sul para cuidar dos animais, cachorros, gatos abandonados. Abandonados assim, a própria sorte, não estou dizendo que foram abandonados, abandonados a própria sorte. Muito, muito animal morreu, muitas pessoas morreram. Obrigado, no Trili, por ter orgulho de trabalhar com vocês. Vinha! Vinha, meu moleque! Vinha, meu moleque mais caroco! Esses são nossos cães adotados, faz tempo que a gente não mostra eles para vocês. Esse aqui é o Pula Pula. Esse é o verdadeiro caramelo Pula Pula. E o meu amorzinho? E esse aqui, vem, 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 vem Caio, vem, vem Caio, vem, vem Caio. E esse é o nosso chorãozinho. O nosso chorãozinho mais chorãozinho do mundo. Não tem cães mais amorosos do que esses nossos adotados aqui. E por conta disso, em breve a gente vai estar mostrando para vocês. A gente foi fazer uma matéria no Canil Gaiola Aberta. Estão mostrando umas imagenzinhas, só um spoilerzinho. Bem rapidinho, mas ele está com quase 600 cachorros lá. Nós fomos lá fazer uma matéria, porque ele está tudo reestruturando. A prefeitura está ponhando lá em Ourinhos. E aí a importância de ter um profissional à frente disso. É um adestrador que está cuidando de tudo isso, desse canil. Então, usando os recursos eficazmente, sabendo separar os cães. Porque isso é muito importante. Poder separar esses cães para que, de acordo com o conhecimento que ele tem, quem pode ficar com quem. Senão os bichos brigam, aí se machucam, aí começa aquele chororô. Precisamos disso, precisamos daquilo. Então, assim, é a diferença de uma administração profissional. Precisamos profissionalizar, assim como são profissionais os criadores. E a gente não é contra aqueles que são oportunistas e que usam os cães só para ganhar dinheiro. Mas, assim também, essas organizações precisam ter profissionais à frente. Né, Caio? O que você acha disso? Vai ter profissionais incríveis que estão aí, querendo trabalhar e podendo realizar coisas incríveis no cuidado do bem-estar. É uma coisa que eu esqueço. É isso, cara. Não tem como. Mas a verdade é essa. Eu tenho sentido. A verdade é você que dói. Eu sei, eu sei, eu sei que você dói. Eu vou deixar o coraçãozinho, eu sei que dói, eu sei... Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Eu sei, eu sei. Vai me agradecer. Olha lá, vai se esfregar agora na terra. Olha lá, não é vagabundo. Olha que vagabundo. Olha que vagabundo. Olha que vagabundo. Faz um ouro também. Olha que vagabundo. Olha que vagabundo. Está cega na parede. Isso aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Por que a gente está passando? Isso aqui é citronela, tá? Isso aqui é uma formulação que a gente fez importante, tá? Já deu erro aqui em casa. Usando citronela química, que acaba com o pelo do cachorro. Você tem que mandar formular, tá? Para ter uma boa citronela, para usar em animais com pelo, você tem que mandar formular, tá? Isso aqui a gente mandou fazer na fórmula animal. Tem mais de 60 fórmulas animais aí pelo Brasil. É uma franquia. Aqui em Osasco tem uma que atende a gente. E aí você formula aquilo que é necessário. Não use... Tem muita mosca, cara. Mosca é horrível. Ninguém aguenta mosca. E isso aqui ajuda a realmente diminuir a questão das moscas sobre os cães, tá? Cachorro sendo cachorro. Que gostoso. Faz assim. Sabe por que ele faz isso? Você sabe? Não. Porque fica fresquinho quando ele tá, ó. Com esse calor, né? Ele tira a terra de cima que tá quente e fica com a de baixo, ó. E ele dorme com a cabeça em cima da comida dele. Tem coisa melhor? Bastante água e bastante amor. Que é disso que o mundo precisa um pouco mais de amor de verdade. Não esse amor fabricado da internet e que quando desliga a câmera a pessoa é... Amor de verdade. Amor que nos une. Obrigado a todos que ajudaram o Rio Grande do Sul. Obrigado a todos que tiraram do bolso. Que deixaram de... Que perderam dias pra poder cuidar desse assunto dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, você é parte do nosso Brasil. A gente ama vocês. Estamos com vocês. Sabe por que? O Dai tem a melhor função do mundo, papai. Olha, como todos os animais amam ele. O porco, o porco, o porco. Ai, ai, que caralho que tá aí. Se liga no porco. Amor. Deixa eu mandar um salve pro pessoal da Grossera e dizer que o sacista tá bem pra cacete. Tá amado, tá querido. Ele representa o que tem de melhor na pecuária e alimentação, o agronegócio brasileiro. Ele é maravilhoso porque o agro criou ele dessa maneira. Ele não nasceu por geração espontânea, nem nada. Porque a gente criou genética, bem alimentada. E esse é o nosso salsicha, cara. Nossa, queridaço, mano. Maravilhoso o salsicha. Ele é um queridaço. Queridaço. Ei, nem empurra não, tia. Maravilhoso, tá? Só mandar um abraço especial pra todo mundo da Grosseris. Saudações daqui da Casa dos Bichos. Lembrando sempre que bem-estar animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não. Você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza? Então, se você tem algoications aqui, eu mais um bom tão grande que você tem isso, é isso que você tem tempo que fazer.